André, eu tava em casa outro dia e eu recebi um zap zap, antes do bloqueio, de um irmão meu mostrando um bolero, um bolero que é bruto mesmo, um bolero bruto, daquele de rastar o chifre no chão, um alqueire e meio assim, da parada, 15 alqueire, é mais ou menos, canta pra nós ouvir, chama o seu amor morreu, presta atenção, André Polonca, programa no Alto da Serra, o seu amor morreu. Você decidiu partir, porque te magoei, eu te disse certas coisas, que doeram, eu sei, saiba que o meu sentimento, grita sua falta em meu peito, ouça, não vou aguentar a solidão, Nem por um momento, você foi a única que amei, e pra sempre, te amando eu vou, a vida Sem você é nada, sem você é nada, seu amor morreu, o meu perpetuou, você foi a única que amei, e pra sempre, te amando eu vou, a vida Sem você é nada, sem você é nada, seu amor morreu, o meu perpetuou, quando você decidiu partir, porque te magoei, eu te disse certas coisas, que doeram, eu sei, do meu rosto, E saiba que o meu sentimento, grita sua falta em meu peito, ouça, não vou aguentar a solidão, nem por um momento, Você foi a única que amando eu vou, a vida sem você é nada, seu amor morreu, o meu perpetuou, você foi a única que amei, e pra sempre, te amando eu vou, A vida sem você é nada, seu amor morreu, o meu perpetuou, você foi a única que amei, e pra sempre, te amando eu vou, a vida sem você é nada, seu amor morreu, o meu perpetuou, ele é eterno, Aí sim, hein companheiro, moda bruta demais, seu amor morreu.